Hey, hey, ma badia moe, tedi ebbe Hey, hey, ma badia moe, tedi ebbe Hey, hey, ma badia moe, tedi ebbe Nika no mao niso, ma badia moe, tedi ebbe Nika no mao niso, ma badia moe, tedi ebbe Nika no mao niso, ma badia moe, tedi ebbe Hey, ma badia moe, tedi ebbe Nika no mao niso, ma badia moe, tedi ebbe Nika no mao niso, ma badia moe, tedi ebbe Mas o pessoal vai trabalhar na cidade Não não vão falar que nós nos amores O mundo vai te ver com muitas vezes Quando você nos ama e vai Quando você nos ama e vai Quando você nos ama e vai Ei, meu amor, eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto